Oração da meia-noite, que Deus e os céus te guardem. Nós estaremos, nesse momento, orando alguns salmos muito poderosos. Orações que te levarão para mais perto do Senhor. Pois o Senhor diz, aqueles que me buscam, de madrugada me encontram. E não importa o horário, o momento, que você venha estar ouvindo esta oração. O importante é que momento ela está sendo feita. Eu vou orar agora meia-noite. E pode ter certeza que os céus descerão sobre a sua vida. Fique à vontade para deixar os seus pedidos de oração. Escrever também o nome dos seus familiares. Não esqueça de deixar o seu gostei, para que o YouTube envie esta oração para outras pessoas. Para que outras pessoas conheçam este canal. E se você não se inscreveu ainda, Que você quer estar debaixo dessas bênçãos de todas as noites, todas as madrugadas, Orar comigo, aperte na palavra inscrever-se. Vamos orar, pois a oração, ela nos aproxima do Pai. Se não fosse o Senhor que estivesse ao nosso lado. Ah, se não fosse o Senhor que estivesse ao nosso lado. Quando os homens se levantaram contra nós. Eles nos teriam engolidos vivos. Quando a sua raiva se acendeu contra nós. As águas nos teriam submergido. E sobre a nossa alma teria passado a corrente. Águas impetuosas teriam passado sobre a nossa alma. Bendito Senhor, que não nos deu por presa aos dentes deles. Salvou-se a nossa alma como um pássaro do laço do passarinheiro. Quebrou-se o laço e nós nos vimos livres. O nosso socorro está em nome do Senhor que fez os céus e a terra. Os que confiam no Senhor são como os montes de Sião. Que não se abalam, mas permanecem para sempre. São como em redor de Jerusalém que estão os montes. Assim é o Senhor ao redor do Seu povo para toda a eternidade. Elevo os meus olhos para os montes. E de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Ele não permitirá que os teus pés vacilem. Não dormitará aquele que te guarda. É certo que não dormita nem dorme o guarda de Israel. O Senhor é quem te guarda. O Senhor é a tua sombra, a tua direita. De dia não te molestará o sol, nem de noite a lua. O Senhor te guardará de todo mal, guardará a tua alma. O Senhor guardará a tua saída e a tua entrada, desde agora e para sempre. Quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos como quem sonha. Então a nossa boca encheu-se de riso e a nossa língua de louvor. E entre os povos se diziam, grandes coisas o Senhor tem feito por eles. Com efeito, grandes coisas fez o Senhor por nós. Por isso estamos alegres. Restaura, Senhor, a nossa sorte, como as torrentes do neguebe. Os que com lágrimas semeiam, com júbilo seifarão. Quem sai andando e chorando, enquanto semeia, voltará com júbilo e trazendo seus feixes. Ó Senhor, nosso Deus e nosso amado Pai, nesse momento de oração, na oração da meia-noite, na hora forte da madrugada, tua palavra, Senhor, ela diz. Por isso, meu Deus, nesse momento de oração, eu quero apresentar esta vida a ti. Eu sei que não importa o momento que esta pessoa está ouvindo esta oração. Eu sei, meu Deus, que se esta oração chegou a esta vida, no momento que chegou, é porque é o momento que esta pessoa está mais precisando. Por isso, Pai, eu te peço, toque nesta vida. Pai querido e amado, seja o socorro bem presente nesse momento. Porque eu sei, meu Deus, que uma oração, ela só chega no momento certo. Aleluia. Por isso, Pai, nesse momento, momento que os ponteiros se cruzam e apontam para o Criador dos céus e da terra, é que eu clamo a ti por milagre, é que eu clamo a ti por socorro, é que eu clamo a ti por providências. E eu sei que o Senhor não vai desamparar esta vida. Eu sei que o Senhor não vai desamparar esta pessoa que agora, meu Deus, se apega a ti em oração. Pai, se nesta vida existe algum plano, algum projeto que o Senhor está vendo que vai dar errado, ou que vai trazer lágrimas, ou que vai trazer decepções. Pai querido e amado, entra na frente, toma frente, meu Pai, porque a Tua Palavra diz que o homem faz planos, mas a resposta certa vem do Senhor. O Senhor conhece o nosso futuro. E se no futuro, Pai, tem algo preparado, se no futuro, meu Deus, tem alguma queda, se no futuro, meu Deus, tem algum laço armado, preparado para esta pessoa, muda, meu Pai, esses planos. Muda, meu Deus, esses projetos, porque os planos do Senhor são bem maiores e melhores do que os nossos. Deus, nesta oração, Pai, da madrugada, nesta oração da meia-noite, assim como Paulo e Silas, estavam algemados, estavam presos, e a Tua Palavra diz que a meia-noite eles oraram, e o Senhor, meu Deus, enviou um anjo naquela prisão, que quebrou as algemas, que despedaçou as cadeias. Oh, Deus, Todo-Poderoso, envia um anjo forte agora nesta vida, para quebrar os laços, para quebrar as cadeias financeiras, as cadeias de ordem física, as cadeias de ordem sentimental, as cadeias da família. Entra, Pai, com providência nesse momento, eu tenho a certeza que esta oração que chega até esta vida é um socorro dos céus, que esta oração que chega é uma resposta. Aleluia! E eu determino, meu Pai, como profeta, como profeta, eu determino e profetizo que as bênçãos do Senhor estão sobre esta vida. Todas as bênçãos da poderosa oração da meia-noite estão agora sobre todas as áreas desta vida. Em nome do Senhor Jesus, diga, eu creio. Ore assim comigo, Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós ao vosso reino e seja feita a sua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje e perdoe as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino. O poder, a honra e a glória, hoje, amanhã e para todo o sempre. E você que crê, diga amém e diga graças a Deus. Amém? Não importa o momento ou a hora que você está ouvindo esta oração. O importante é o momento que ela foi erguida aos céus. Pode ter certeza que todas as bênçãos da oração da meia-noite estão sobre a sua vida. Uma direção que eu te dou. Se você puder, todas as noites, antes de dormir, ouvir esta oração, seria uma bênção para você. Porque existem no mundo espiritual amarras que só são quebradas na oração da meia-noite. Eu quero que você envie esta oração para as pessoas que você quer abençoar. E também não importa o momento que elas irão ouvir. No momento que elas irão ouvir, elas serão muito abençoadas. Se você recebeu esta oração e não me conhece, eu sou o Bispo Bruno Leonardo. Eu sirvo a Deus na Igreja Batista Avivamento Mundial. Se você tiver Instagram e você não me segue ainda, eu gostaria que você me seguisse no Instagram. Você vai me encontrar no Instagram Bispo Bruno Leonardo. Será um prazer para mim ter você lá. Eu também, pelo Instagram, coloco muitos direcionamentos e tenho orientado e atendido muitas pessoas por lá. Que Deus e os céus te guardem e que Jeová Rafa te abençoe. Amém. Amém.